Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito bom, Lilizoca. Não se preocupem. Eu vou trazer ajuda. Ótimo. Que tipo de ajuda? Não dá tempo de explicar, mas vamos precisar de uma esteira bem maior e rápido. Ei, mana. Você já sentiu que está andando em círculos na vida? Essa foi boa, mana. Atenção, todo mundo. Me sigam. Para onde, guarda-silas? Para a usina da unicidade. Precisamos da energia de vocês. Vamos lá. Prontos para receberem a gente? Eu acho que sim. Sigam a rampa. Por aqui. Bom ver vocês. Estão estilosos, hein? Achei que a bicicletona do Dog e do Pony seria a solução perfeita para nossa falta de energia. Ótima ideia, Silas. Agora só precisamos alcançá-los. Podem subir, pessoal. Alfonso ao ar. Oi de novo, capitão. Opa, olá de novo. E obrigado. Ah, não tem de quê. Atenção, pessoal. Nós vamos usar a bicicleta super veloz de vocês para religar o gerador. Mais rápido, pessoal. Ei, parece que está funcionando. Mas o enquanto está acabando. Nós precisamos continuar pedalando até o gerador ligar. Continue pedalando. Isso, mais rápido. Isso. Ainda bem que tudo acabou. Jonas, nós conseguimos. Voltou a energia da unicidade? Bom, só tem um jeito de saber. Vamos ligar o bom e velho interruptorzão. Uau, interruptorzão. Tchau, tchau.